Aqui ó, uma morena, batalhadora, que trabalha e faz chinelos artesanais pra você e sua turma, mulherada. Entre em contato com a Tininha do Chinelo, 997-665-345 e curte o face dela, que é a... Tinha Barbosa. Tinha Barbosa. Ela não quer se ver? Você consulta e pesquisa. Reginaldo Romanini, TV Cidade Rio Claro. Obrigado.